Música Ei Sete minutos Minato Namikaze Meus inimigos veem o relâmpago, o amarelo cortando o Konoha Te alcançarei mesmo que você corra sem medo de ir além Se for preciso protegendo as pessoas te salvarei mesmo que pra isso eu morra Às vezes a vida nos obriga a escolher e nos machuca Sempre é tão difícil, me perdoe meu filho Porque eu não vou poder te ver que esse Naruto saiba que esse foi meu maior sacrifício Dar tudo disse é o dever de um Hokage Por isso eu fui escolhido e um Daime Mago Meu filho eu vi sofrer por minhas escolhas Só pra não vencer o maior herói da lá da folha Dei pra coxina meu coração Vejo o homem que nosso filho se tornou Vermelho como fogo, nossa paixão, nosso amor O meu nome é Minato Namikaze desde pequeno sonho de Hokage E essa prodigia treinando atentade é pra poder formar o sonho em realidade Com uma velocidade e um raio derrotando meus adversários Eu fui escolhido a partir de Jigiraya somente em um dos aneis lendários Eles já sabem que eu sou um titã, silencioso como o vento O ninja que meitou o Rasengan, na porta o matamado do selo pela fila Eu morri, o quarto, Hokage, lendário, Shinobi, Minato e o Daime Dia 10 de outubro, foi quando meu filho nasceu E através de um Jutsu, o selo da raposa se rompeu O ninja mascarado apareceu E a biju ele manipulou E quando eu percebi que era o fim Não posso partir sem te dizer Que o estilo desejo é te dar um beijo E não partir sem ver o nosso menino crescendo Não era o que eu queria, o mundo não é justo Mas eu sei lá, é que houve no Naruto E no meu último segundo no mundo Abraçado com ela, não fui uma lágrima cair Mas não me importo de morrer pelo meu filho Esse é o deserto e o pai Hirai Shin, eu sumi daqui, mas eu já volto Isso não é um adeus, é só um até logo Ei meu filho, cada um de nós Tá com o dobro do ódio No caminho, encontrará sua voz E o seu lugar não pode Sinto muito, Obito e Naruto E eu juro, daria tudo Se por apenas um segundo eu pudesse ver o sorriso do Boruto Dia 10 de outubro Foi quando meu filho nasceu E através de um jutsu O selo da raposa se rompeu E a mascarada apareceu E a biju ele manipulou E quando eu percebi que era o fim Não posso partir sem te dizer Que o estilo desejo é te dar um beijo E não pode sem ver o nosso menino crescendo Não era o que eu queria O mundo não é justo Mas a estrela é a Kyuubi no Naruto E no meu último segundo no mundo Abraçado com ela, não fui uma lágrima cair Mas não me importo de morrer pelo meu filho E esse é o dever que eu vai Cheguei como uma flecha mostrando habilidade Eu sou o quarto Hokage Minha força é velocidade Se você me encontrar Eu consigo apenas corra Eu sou um relâmpago amarelo de Comoha O poder de um Shinobi está no nível de um titã Tirando, vendo, finalizando Rasengan E não começa a rescued E não travelers Eu Eu Eu